Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintes, e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Luiz Inácio Lula da Silva acabou de participar da inauguração de obras do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Rondonópolis, coração do agronegócio brasileiro, localizada no estado do Mato Grosso. E claro, como não poderia ser diferente, o petista resolveu mais uma vez atacar Jair Messias Bolsonaro, mentir sobre o seu governo, inventar números. Ah, mas o melhor de tudo tá com o silêncio sepulcral da imprensa brasileira. E é claro que com muito carinho separei esse trecho pra você, e juntos vamos reagir a partir de agora. Bora lá! A gente pegou esse país semidestruído. A gente pegou esse país destruído na área do emprego, destruído na área do salário, destruído na área da educação, destruído na área das políticas sociais. Eles acabaram com tudo. E nós? Ó, agora vem o melhor, se liga. Eu, por exemplo, seria capaz de oferecer um prêmio pra qualquer pessoa de Rondonópolis, ou do estado do Mato Grosso, que me dissesse um metro de obra que o Bolsonaro fez aqui. Eu duvido. Eu duvido, porque eu ando o Brasil inteiro. A única coisa que eu sei que ele inaugurou, a única coisa que eu sei que ele inaugurou, foi uma ponte em São Gabriel da Cachoeira, uma ponte de 18 metros feita de madeira. 18 metros. E eu tenho certeza do que nós fizemos nesse país. Ai, ai. Bom, então, já que é assim, deixa eu me aquecer aqui rapidinho, um pouquinho aqui. Opa, prontinho. Agora eu tô preparado. Vamos lá, então, mostrar para Lula o que Bolsonaro fez para o estado de Mato Grosso. Ah, e relembrar também um pouquinho a memória do governador. E olha, tanta coisa que eu resolvi mostrar apenas as principais a vocês. Se liga nessa. Bolsonaro anuncia 605 mil reais para a obra em Mato Grosso. Governo Federal de Eiro Bolsonaro lança a obra da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Com investimentos de quase 3 bilhões de reais e previsão de gerar 4.600 empregos, a nova linha ferra terá 383 quilômetros de extensão, ligando os municípios de Mara Rosa, Água Boa, no estado do Mato Grosso. E já aqui nós temos um resumo bem interessante das principais obras do governo de Jair Bolsonaro. Olha isso. O governo federal do Bolsonaro entregou, em 2021, 117 empreendimentos em Mato Grosso. Além disso, 35 obras foram contratadas, 17 retomadas. O investimento do governo de Bolsonaro no estado de Mato Grosso foi de 122 milhões de reais. Já na área habitacional, que é a que nós estamos falando aqui, por meio do programa Casa Verde Amarela, o Ministério do Desenvolvimento Regional entregou, no mesmo estado de Mato Grosso, mais de 5 mil moradias, que realizaram o sonho da casa própria para mais de 20.400 pessoas. Além disso, somente no mesmo ano de 2021 foram contratadas quase 5 mil unidades habitacionais no estado. E ainda no ano de 2021, mais 400 famílias de baixa renda receberam as chaves da casa própria, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O investimento de Bolsonaro destinado à construção das construções foi de mais de 22 milhões de reais. E agora veja só que interessante o portal da transparência do governo federal. Se você colocar o mouse aqui em cima, você vai ver. Estado do Mato Grosso, valor transferido diretamente ao estado, aos municípios e o total transferido. O valor está aí, ó. Mais de 11 bilhões de reais destinados pelo governo Bolsonaro ao mesmo estado do Mato Grosso, somente no ano de 2022, tá bom? Isso daqui é de 2022, não é correspondente aos 4 anos de Bolsonaro. Se for somar os 4 anos, meu amigo, você perde as contas. Bom, e diante disso tudo que eu acabei de mostrar, acredito que eu, Felipe Lintes, ganhei a aposta. Lula, tá na hora de pagar. E olha, eu aceito picanha, tá? Agora vem aqui comigo, eu quero te chamar a atenção pra algo muito interessante que acontecia durante o discurso de Lula. Eu não sei se você prestou atenção, mas esse daqui é o governador do estado de Mato Grosso. Ele é do União Brasil, ele foi reeleito apoiando, sabe quem? Jair Mises Bolsonaro. Claro que se não fosse também o apoio de Bolsonaro, esse cara jamais teria sido reeleito governador do estado do Mato Grosso. Ou, pelo menos, não teria larga vantagem com quase 70% dos votos na sua vitória. Bom, e olha só que coisa interessante. Esse é o mesmo cara que, olha, não tô criticando a presença dele no evento, mas que tudo que o Lula fala contra Bolsonaro, ele ri, ele debocha, ele faz piada. Eu não sei por que ele tá com essa cara de paisagem. A todo instante você percebe que ele aparece aqui no cantinho, o Lula brincando com ele, zambando o Bolsonaro. O Lula fala pro governador do estado, olha, o Bolsonaro não fez porcaria nenhuma aqui no estado, né? Eu vou fazer uma aposta com ele, fez uma ponte de madeira aqui. Sendo que esse é o mesmo governador que tá na tua tela, que recebeu 11 bilhões de reais do governo federal, repassados pelo governo Jair Bolsonaro somente em um ano, no ano de 2022. A gente viu aqui. Esse governador que tá rindo e concordando com tudo que o Lula fala, é o mesmo governador do estado do Mato Grosso, pessoal, que recebeu milhões e milhões de reais de investimentos do mesmo governo federal. Olha só como que essa turma da política parece que é extremamente ingrata, né, bicho? Olha, eu vivi pra ver um negócio desse. É muita cara lavada, bicho. Bom, agora vou mudar um pouquinho de assunto e falar de coisa boa. churrasco, uma iguaria brasileira, a famosa picanha tão prometida por Lula ao povo brasileiro. Pelo menos de uma forma figurada. Melhor, de uma metáfora. Eu falo isso porque o povo que estava na plateia escutando Lula discursar, resolveu simplesmente cobrar a picanha. E falaram, ô Lula, dá-me a picanha. Cadê minha picanha? É sério. Olha, se liga só que cena bizarra. E essa escada, viu, ministro? Essa escada tem que ter uma churrasqueira. É preciso... Bizarra! 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 Vai levar um tempo pra gente consertar esse país. Não é... Não é uma coisa tão fácil. Meu Deus do céu, que vergonha. Não, e depois, segundo a imprensa, era Bolsonaro que passava vexame em seus discursos, né? Bom, de qualquer maneira, eu fico aqui aguardando o meu querido bitão prometido, pelo menos eu acreditei, né? No tal picanha card. Porque aí, pelo menos, dá pra gente comer uma carninha e escutar baboseiras com essas por aqui. É preciso... Bizarra! 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 Bom, pessoal, depois de Lula ter sido desmascarado e a verdade revelada ao povo brasileiro, eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!